A região do Himalaia tem sido foco de atenção nas relações entre Índia e Paquistão, dois países que têm armas nucleares. Qualquer ação do Conselho de 15 membros é improvável, já que os Estados Unidos tradicionalmente apoiam a Índia, enquanto a China dá apoio ao Paquistão. A decisão, tomada pela Índia em 5 de agosto deste mês, em bloquear o direito do Estado da Jamo e Cachemira de elaborar suas próprias leis e permitir a não-resilientes comprar propriedades no Estado. As linhas telefónicas, internet e emissoras da televisão foram bloqueadas e há restrições às liberdades de movimentação e de reunião. O Paquistão não provocará um conflito, mas a Índia não deve confundir nossa contenção com fraqueza, disse o ministro das Relações Exteriores do Paquistão. Se a Índia escolher novamente recorrer ao uso da força, o Paquistão será obrigado a responder em autodefesa, com todas as capacidades, acrescenta. O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu à Índia e ao Paquistão para se conterem de tomar quaisquer medidas que possam afetar o status especial da Jamo e Cachemira.